Aqui no nosso BG, o cabelo liso ou cacheado? Não tô falando do meu, porque o meu é branco ou é preto, que não tem muito o que fazer, mas pra mulher é um baita de um dilema. Eu sei porque a minha tem esse dilema. Alô, Juliana, amor da minha vida. Minha esposa já fez alisamento, falava que era alisamento, como é que chama? Escova definitiva. Escova definitiva que durava uns meses, mas enfim, eu não entendo muito disso, né? E aí acabou deixando um pouquinho cacheado e fica naquela pergunta, será que compensa deixar o cacheado? Será que vai ao liso? Isso mexe com a autoestima da mulher. Pro homem, assim, o homem não se importa tanto com isso, mas pra mulher é um baita de um dilema, porque é a aparência dela, isso conta demais. Tem uma pesquisa, tem uma pesquisa do Sebrae, dizendo que aumentou em 47% a buscas nos salões por produtos específicos pra cabelos crespos. E esse tipo de produto e serviço atende apenas 11% do mercado, ou seja, tá havendo uma procura muito grande. E aquilo, né? Tem mulher que tem cabelo liso que quer ter cabelo crespo, e tem mulher que tem cabelo crespo e quer ter o cabelo liso. É um baita de um dilema. Você, mulher que tá me acompanhando, manda mensagem pra mim sobre qual é o seu tipo de cabelo, se você gosta, se você não gosta, quer mudar. E antes, acompanha a reportagem da Laís Cardoso. Passa o produto, deixa agir, seca os cabelos. E depois tem que pranchar bem. Pra quem nasceu com os cabelos enrolados, ondulados ou crespos, mas quer manter os fios lisos, tem que ter paciência. E passar por um processo com todas essas etapas. A Luciana até ficou um tempo longe da escova progressiva, mas bateu aquela saudade. Dá menos trabalho, a gente fica mais arrumadinha, né? E com ele enrolado, eu gastava até mais tempo, porque dá bem mais trabalho. Neste salão, que fica na zona oeste da cidade, o único procedimento realizado é a escova progressiva. A ideia é dar um atendimento personalizado para cada cliente. Há 15 anos, o Ricardo deixou a profissão de pedreiro e decidiu apostar na escova progressiva. E a ideia deu tão certo que por mês, ele chega a atender mil clientes, que não abrem mão de ter um cabelo liso. Desde 2009, mais ou menos, que começou o boom de progressivas, né? Mas na época, o que predominava era formal. Tanto que acho que eu fui o primeiro a trazer a escova ácida para dentro de Londrina. Foi o que fizemos o lançamento aqui da escova ácida, e eu trabalho com a escova ácida já há 10 anos. A procura de alisamento é igual antigamente, não mudou. Ah, mas depois de alisar os cabelos com um profissional, é preciso manter alguns cuidados. Por se tratar de um processo químico, com o uso de secador e chapinha, é necessário tirar um tempo em casa para cuidar dos fios. Só assim, eles vão continuar bonitos e saudáveis. É cabelo liso que você quer? Utiliza produtos específicos para cabelo liso. Ah, eu gosto do loiro. Invista nos produtos específicos para cabelo descolorido. Bom, e se tem gente que ama alisar os cabelos, também tem aquelas que não abrem mão dos cachos. Neste salão, também tem um atendimento personalizado. Mas quem domina aqui são as cacheadas. Olha só a Juliana, cuidando dos cabelos. Ela conta que sempre teve vontade de ficar assim, com os cabelos naturais e saudáveis. Quando eu trabalhava como executiva, muitos anos atrás, parece que era uma exigência que eu só fazia escova. Eu vivia de cabelo escovado. E aí, quando eu decidi fazer, realmente assumir os meus cachos, a dificuldade foi, e aí, como que eu vou domar esses cachos? Porque a dificuldade é essa, né? A cabeleireira Carol Esquiavão é especialista em cachos. Segundo ela, muitas mulheres que antes alisavam os cabelos, agora estão se redescobrindo com os fios naturais. Hoje, ela senta na nossa cadeira para aprender a cuidar do cabelo. Então, a gente faz essa entrevista, tenta sanar quais são as dificuldades delas, quais são os desafios, e aí, então, atender essa necessidade. Se quem tem cabelo liso precisa ter alguns cuidados diários, quem tem cachos também. São muitas técnicas para deixar os cabelos do jeitinho que cada mulher prefere. Existem, sim, produtos específicos, existe o corte diferenciado, que vai fazer toda a diferença na finalização, inclusive de forma como cuida em casa. Se o corte não encaixar com aquilo que a cliente deseja, aí já não vai ter uma finalização legal. Apesar de trabalharem com técnicas totalmente diferentes, tanto o Ricardo quanto a Carol só querem uma coisa, ver suas clientes com um sorrisão estampado no rosto, quando vem o resultado no espelho. Ela se vê no espelho com o cabelo bonito, com o cabelo alisado, ela muda a fisionomia dela já de início. A gente até se emociona com as frases que são ditas, mas a grande maioria fala, é libertador. E é exatamente assim que essas mulheres se sentem. Você sai mais animada para o dia, você sai mais dona de si. Ah, é muito bom, recomendo. Mulher que sai do salão, está em paz consigo mesma, né? Já ouvi muito essa frase, viu? A Carmelinda falou o seguinte, Parra, eu gosto do cabelo liso, mas os cacheados bem cuidados são lindos também. O Parra, meu cabelo é ondulado, mas eu gosto liso. É bem o que eu falei, né? A Beatriz falou que gosta de cabelo liso. A Suzana, Olá, boa tarde. Tenho cabelo enrolado, já fiz progressiva, mas eu prefiro meu cabelo natural. Minha filha também tem o cabelo natural todo enrolado, ela fica até brava quando uma pessoa chama ela para fazer progressiva. Meu nome é Suzana, meu cabelo enrolado natural, não quero mais nem saber. Isso aí, Suzana, seu cabelo é lindo, querida. Deus te abençoe, obrigado, viu? Boa tarde, Gustavo. Já tive cabelo com progressiva e com tintura, mas com a pandemia cortei o cabelo curtinho, tirei a tintura e assumi os grisalhos. Linda, viu, Silvana? Foto muito bonita que você mandou aqui para a gente. Legal. Vai para o YouTube lá, Diego, para me registrar a enquete? Eu perguntei para...